Pra caixa de fósforo, melão, melão é legal, pô. Explodir melão. É, fiz muito isso também, era muito legal, bomba. Explodir a geladeira, máquina de lavar, melancia. É bom demais, né? É uma sensação boa, né? Isso você fazia onde, irmão? E no vídeo de hoje, como eu falei, não podia fazer qualquer coisa, a gente vai explodir essa pequena geladeirinha aqui. É, você não precisa nem correr, ó. Um. Um. Eu acho que eu não liguei a maquininha. Fazendo a maior propaganda do detonador. Agora vai, hein? Um. Abriu de novo essa p... Não, não vai, vai. Rato, mata rápido. E você viu que agora tá também, não sei se chegou a ver nos Estados Unidos. O amigo da Veneno. Um amigo meu mandou, mas ela tudo lá fora. Os caras... Esse era um fazendeiro com... Mira... Night Vision, termal. Fica tudo verde, é. Termal. Mano, ele na fazenda, ele de porco, à noite, ele matou uns 300 ratos. E só vê a mirinha vindo assim, pá o ratinho. Aí depois, não sei aonde, eu não sei que caralho que virou moda essa porra, velho. Eu recebo um monte de vídeo. Aí, ah, não sei o que, sapo. É uma luneta termal que filma ainda, né? Que filma, exato. E tudo à noite. Mas matar sapo também é foda, né? Rato também. É que rato é... Ele invade a tua casa e passa a doença, né? Ele tava matando na fazenda de porco dele. Ah, porque o rato devia estar comendo... Ração, caralho. Mas você não tá entendendo. É da infestação. É. Quando tinha lá o... Era infestação de rato. O paiol lá no sítio do meu avô, eu tava de rato também. A gente era moleque, ia lá com chumbinho e pregava fogo nos ratos também. Bicho, eu falei, cara, que porra é essa? Porque tem comida, viu, uma meia hora o vídeo e o cara só matando o rato, velho. Porque come todos os... A ração dos bichos devem morder os porcos e mija e passa pra ser bubônica. Bubônica não, é leptospirose. Mas tem um vídeo também que eu já vi, não sei onde que é, acho que é na Europa, uns puta ratos gigantes, assim, numa fazenda, os caras vão com o cachorro e um furão. Aí o furão entra no buraco onde tá o rato, o rato espanta, aí o cachorro vai lá e pega. Aí o furão sai com o outro na boca também, os caras pegam uns 60 ratos. Pô, os caras loucos, né, bicho? Puta que pariu, bicho. Mas aí é bom, eu sei, pô, pra caixa de fósforo, melão, melão é legal, pô. Explodir melão. É, fiz muito isso também, era muito legal, bomba. Explodir a geladeira, máquina de lavar, melancia. É bom demais, né? É uma sensação boa, né? Isso aí você fazia onde, irmão? Isso aí eu fazia ou com o Donkey, que mora lá em Santana do Parnaíba, tem um... Um terrenão? Um terrenão, a gente chamava de Chernobyl. Caralho, eu perguntei em Chernobyl, que era pra ser um loteamento que foi embargado, e aí ficou, pô, um espaço enorme, abandonado. Dá pra entrar umas bombas. É, a gente entrava lá, não tinha nenhuma casa próxima, sempre em algum lugar bem isolado, assim, né? Bem... É, pra não estar a criança passando... É, voar um teco de uma geladeira, né, meu? Não, é perigoso, perigoso. No meu vídeo de hoje, como eu falei, não podia fazer qualquer coisa, a gente vai explodir essa pequena geladeirinha aqui, e vai filmar em super câmera lenta. E também temos aqui um micro-ondas, uma fritadeira, esse bujãozinho aqui, que é o filho do que a gente estourou no vídeo do Don, que é ali agora. Ó o pai ali. O pai foi pra lua. Então, vamos começar logo, que tem muita coisa pra explodir, muita imagem pra pegar. O bujãozinho ou a fritadeira? O bujãozinho, vamos colocar um bujãozinho. Então, vamos lá. O bujãozinho vai ser o... Lembrando, pessoal, antes de começar, nós estamos num local 100% adequado e controlado pra fazer esse tipo de teste. Não tem nenhum tipo de carro, de pessoa, de prédio, de casa, nem nada que é a nossa volta que possa ser prejudicado pelos nossos atos. Portanto, jamais tentem fazer isso, em hipótese alguma, em lugar nenhum, porque é perigoso. A gente sabe o que tá fazendo e está num lugar controlado e apropriado. Qual que vai ser a primeira, Don? B4. Você acha que vai estourar isso aí? Eu acho que ele vai voar. Não vai colocar assim, ó. Virado? Cabeça, assim, ó. Boa. Ele vai voar. Peraí que eu vou pôr a câmera lenta ali. Ó, o Halzera já deixou no esquema. Tá na bala, tá ligando, né? Ó lá. O Halzera tá meu aprendiz aqui. Aprendiz. Tá aprendendo. Já, já, ele que vai manusear a câmera lenta. Vai, Don, que pode mandar bala. Pode. Pode. 3, 2, 1, foi. Só um peidinho. Ó, começar aqui. Estamos com a nossa Polishop Air Fryer Master Plus. Pra dar uma... Peraí, peraí. Vamos dar uma... Jogar uma caprichada aí. Uma temperada aqui, ó. Estamos com uns isqueirinhos. Isqueira infinita em casa. Não tem o que fazer. Taca tudo aí. Depois pro micro-ondas eu pego outra caixa. Bora, então? Você tem que fazer isso aí num vídeo mesmo. Fritar isqueira assim, ó. Ó, o Raul que é o cara da fritadeira também. Discípulo do Vlad. Uma boa ideia. E aí? Então vamos lá. Acendeu. Acho que é uma faraônica, né? Eu tenho uma aqui pra você aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. O cara vai sacar uma dinamite de um quilômetro. Não, tem uma maneira aqui de baixo. Ó a mala do cara. Essas aqui. Tomar um enquadro com isso aí, você vai... Vai ver o sol nascer quadrado. Essa é boa, Raulzeira? Essa daí é a Braba. É mesmo? Essa daí eu lancei a Braba. Você que fez essa aí? Não, essa daí não. Essa daí foi comprada, mas é boa. Essa daí é o que dizem que é a B10. Ó. Aí sim, hein, Raulzeira. Colocar logo uma B10 aqui então. Pegou a mão, é do que acendeu? E já era pra dentro. Pode? Pode. Vai, 3, 2, 1, foi. Que isso? Agora sim começamos o ano com uma explosão digna. Nossa, olha o motor do negócio aqui. Acabou com o bagulho, mano. Caramba, essa B10 aí é pesada, hein, Raulzeira? Valeu pela função. Representou. Acho que a B4 não ia chegar nem perto disso. Vamos lá, nossa próxima cena agora aqui. Temos um micro-ondas, mais uma caixinha de isqueiro. Novamente, valeu, Raulzeira. Você deu mais uma B10 aqui. Mais uma aí, ó. Eu ia usar uma faraônica, que é, vai, uma B5. Uma temperada no micro-ondas. Pronto. Pode ir? Pode. Pode. Olá, rapaziada. Se liga, o Dom que tá com um esqueminha novo aqui agora. Profissionalizou Chernobyl aqui. Vamos usar um detonador pra acender esse treme-terra. Dá uma distância segura aqui, ó. Bluetooth o negócio. Disque explode. Controlinho. Vai ficar animal, hein. Vou configurando a câmera lenta enquanto você prepara aí, Dom. Demorou então. Será que isso aí dá conta de arrebentar essa geladeira? Vai, vai dar conta. No mínimo, uma porta vai sair voando. Isso eu tenho certeza. Já era. Aí, foi fechou. Vai pôr o isqueiro embaixo? Tudo em volta dele, hein. Vamos ver. Só vamos descobrir agora, que nós nunca acendeu isso aí. Pronto. Vamos. Como é que é o negócio aqui? É só apertar o número 1 na hora que você quiser. É o número 1? É. Tá se escondendo atrás do poste ali, o outro. Ave Maria, vai lá. Tá dando pra ver aí? Tá dando. Só apertar o 1? É. É o 1? É. Abriu. Nossa, mano. Nossa. Saiu um gás ali, fez um barulho de gás. Nossa, olha as prateleiras. Tá pegando fogo. São os isqueiros. Quebrou, era vidro? Olha, tá pegando fogo mesmo. Por isso que fez barulho de gás. Ah, tá pegando fogo naquela parada lá. Só que ela é por dentro. Ela é inteira assim por dentro, né. Eita, vai demorar um papo pra queimar. Acabar lá, filho. Lá de cá. Lá de cá, lá de cá. Aí, dentro. Deu a conta certinho, hein. Mas como aqui tudo é feito já da maneira esperada, o extintor estava aí. Bom, sobrou um pedaço aqui inteiro, hein. Colocar mais um. Ah, é. Sobrou um treme-terra. Dá pra pôr o detonador pra gente passar uma fita e dar o pipoco mesmo. O que aconteceu, rapaziada? A porta abriu no primeiro jato do treme-terra e não reteu muito a pressão. Bom, o treme-terra tá lá dentro. Agora ele tá guardado. Tá. Encontrei um treme-terra perto de um nó ainda, tá aqui. Calma, tô nem perto do botão. Vambora. Ó, no vídeo do Dom que a gente fez isso, olha o que aconteceu com o freezer ali. Tudo bem que era um morteiro de 5 polegadas, né. Mas acho que esse esquema de fechar a geladeira faz total diferença. O freezer também é menor. Nossa, isso aqui é vida, ó. Ó lá. Já tá pronta? Pra 3 metros você não precisa nem correr, ó. Um. Um. Ih. Eu acho que eu não liguei a maquininha. Fazendo maior propaganda do detonador. Agora vai, hein. Um. Abriu de novo essa p***. Não, não, mas vai. Nossa, a geladeira chega e caiu, véi. Não, 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 não Obrigado.